Olá, bom dia! O adeus ao rei do futebol. O presidente Lula comparece ao velório na Vila Belmiro. Mais de 230 mil pessoas prestaram a última homenagem no Estádio dos Santos. Mas três ministros assumem os cargos hoje. O vice-presidente Geraldo Alckmin é um deles. Ministério dos Direitos Humanos, do Trabalho e das Mulheres já ocuparam os cargos. Quarta-feira, 4 de janeiro. O Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula foi até Santos, em São Paulo, para se despedir de Pelé. Mais de 230 mil brasileiros compareceram ao velório do rei do futebol na Vila Belmiro. Estádio onde Pelé liderou com jogadas geniais, o Santos Futebol Clube. As últimas horas do velório foram intensas na Vila Belmiro, gramado onde o Edson se tornou mais do que nunca Pelé. Admiradores de todo o país e também do exterior, quiseram prestar uma última homenagem ao rei do futebol. Tanto o local do velório como o do sepultamento foram escolhidos ainda em vida pelo próprio Pelé. Ele tinha noção da grandeza que merecia a sua despedida. Os portões aqui da Vila Belmiro se fecharam às 10 da manhã e, segundo o Santos Futebol Clube, mais de 230 mil pessoas compareceram durante 24 horas, virando inclusive a madrugada para prestar uma última homenagem. O presidente Lula estava entre elas. Lula chegou ao velório pouco depois das 9 da manhã, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e do ministro dos portos, Márcio França. Eles cumprimentaram amigos e familiares de Pelé, como o ex-goleiro Edinho, filho do rei, e a esposa Márcia, e em seguida acompanharam uma oração em volta do caixão do ídolo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. O mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo. E o Pelé nunca se importou com isso. O corpo de Pelé deixou a Vila Belmiro por volta das 10 e meia da manhã e seguiu em cortejo por ruas da cidade de Santos, também passando em frente à casa de Dona Celeste, a mãe do rei. Pouco antes das duas horas da tarde, o caixão chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento, em cerimônia restrita à família. Trata-se do maior cemitério vertical do mundo, segundo o livro dos recordes. Nada mais justo que seja o novo lar do maior jogador de todos os tempos. E dando continuidade às cerimônias de transmissão de cargo, hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes ao vivo pra gente. Glauco, bom dia. E ainda faltam quantas transmissões de cargo? Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, faltam oito, né? Até agora já foram 29 transmissões de cargo. Para hoje está marcada a de Ana Moser, ex-atleta do vôlei no Ministério do Esporte, e a de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Está marcada também para hoje a transmissão de cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin, que assume a pasta da indústria e comércio com a presença do presidente Lula, né? Essa solenidade está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, né? E além desse compromisso, Lula tem outros, pelo menos outras quatro reuniões marcadas também aqui no Palácio ao longo do dia. E quem assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania foi o Silvio de Almeida, em solenidade realizada ontem. Vamos acompanhar na reportagem. Uma cerimônia inclusiva, com direito à audiodescrição do local do evento para pessoas com deficiência visual. Ao meu lado, há uma grande mesa com detalhes em madeira clara, onde as autoridades se sentarão em cadeiras pretas com estofado vermelho. Nesta solenidade e na presença de ministros familiares e outras autoridades, o paulista de 46 anos, Silvio Almeida, assumiu o cargo de ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. O novo ministro é doutor em Direito e há mais de 20 anos atua nas áreas de Direito Empresarial, Humanos e Econômico Tributário. É autor de três livros, entre eles, O Racismo Estrutural. E agora, à frente da pasta dos direitos humanos e da cidadania, Silvio Almeida reafirmou que o seu maior compromisso será o de combater todo tipo de violência contra o cidadão brasileiro. Como dizia antes, nosso maior compromisso será lutar contra a violência, sobretudo a violência estatal. Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, lutar contra um direito administrativo que expulsa crianças da escola, fecha postos de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua e permite agressão contra todos os excluídos e marginalidades da nossa sociedade. Para que essa luta prospere, é preciso reconstruir as instituições e compromissar toda a administração pública com políticas de direitos humanos. O ministro disse ainda que, na gestão dele, vai criar programas de proteção ambientalistas de combate à morte de jovens negros e pobres e ainda desenvolver políticas para a população LGBTQIA+, além de implementar uma agenda internacional de direitos humanos para facilitar o diálogo institucional. Especialista em gênero e violência contra a mulher, Cida Gonçalves é a nova ministra das mulheres. O hino não podia ser cantado por outra pessoa, a não ser uma mulher. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas A luta da mulher brasileira na sociedade deu o tom à cerimônia em que Cida Gonçalves assumiu o Ministério das Mulheres. Antes de mais nada, é importante pontuar que este ministério será o ministério de todas as mulheres. As que votaram e as que não votaram conosco. Das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LBT, QIA+, as do campus, da cidade e das águas. Especialista em gênero e violência contra a mulher, Cida Gonçalves é ativista de defesa dos direitos das mulheres há mais de 40 anos. Foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma. Ela disse que a inserção da mulher no mercado de trabalho e o combate à violência são dois dos principais objetivos do ministério. Terá como prioridade o número reconstruir o programa Mulher Viver Sem Violência, retomando a casa da mulher brasileira a fim de acolher com diferentes atendimentos as vítimas de agressão e violência sexual. Assim como recuperar num prazo rápido o 180 para que ele seja um disco de informação, orientação e denúncia. E a trilha da cerimônia não foi escolhida à toa. É a mensagem que o ministério quer passar. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana, sempre, sempre aduncou uma marca, Maria, Maria, mistura, a glória, a alegria. O novo ministro do trabalho, Luiz Marinho, assumiu cargo defendendo empregos dignos e valorização do salário mínimo. Já Carlos Lupe, à frente do Ministério da Previdência Social, prometeu zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo. A cerimônia que marcou o início da gestão de Luiz Marinho foi realizada na sede do Ministério em Brasília. Durante o discurso, o novo ministro disse que o desafio da pasta será dar protagonismo inédito à agenda do trabalho e defendeu a valorização permanente do salário mínimo. Quero convocá-los para, em curto espaço de tempo, oferecermos ao presidente Lula uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo a ser apresentado ao Congresso Nacional. Presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, sindicalista e deputado eleito, Marinho retorna ao ministério que comandou no primeiro mandato do presidente Lula. Segundo o novo ministro, outra prioridade será a regulamentação das relações trabalhistas. Quero declarar que iremos em pouco tempo, por meio do diálogo tripartite e juntamente com o Congresso Nacional, construir uma legislação que modernize o nosso sistema sindical e de relações de trabalho e que nos aproxime das melhores práticas existentes no mundo nesse campo. O governo eleito usou parte do espaço fiscal aberto com a PEC da Transição para garantir reajuste real do salário mínimo este ano, que passou de R$ 1.212 para R$ 1.320. Além disso, foi recriado o Ministério da Previdência Social, que antes era parte do Ministério do Trabalho. E para comandar a nova pasta, o nome escolhido foi do presidente do PDT e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que também tomou posse nesta terça-feira. Segundo Carlos Lupe, durante os próximos quatro anos, a meta é zerar as filas do INSS. Eu quero acabar essa fila em tempo recto para o povo brasileiro se sentir respeitado. E para isso eu vou precisar dos governadores, dos prefeitos. Nós vamos fazer um portal de transparência e como a gente fazia com o Cajete, nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes. Então, por quê? Nós precisamos ter transparência e eu quero transparência, inclusive, dos recursos. As pastas de transportes, integração e desenvolvimento regional e cidades também já contam com novos titulares. O novo ministro dos transportes, Renan Filho, de 43 anos, é ex-governador de Alagoas. Em seu discurso de posse na pasta, disse que será preciso recuperar a malha rodoviária, retomar obras paradas e ampliar as ferrovias. No curto prazo, esse Ministério dos Transportes terá que fazer um esforço tremendo de recuperação da malha rodoviária. Precisará, senador Renan, retomar todas as obras paradas por falta de recursos. Nos próximos 15 dias, eu pretendo apresentar um plano de ação para os próximos 100 dias à frente desse Ministério. Também nesta terça-feira, foi feita a transmissão de cargo ao novo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que é ex-governador do Amapá. A pasta foi recriada pelo governo Lula e ficará responsável pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Dedicarei meus melhores esforços para ajudar no projeto de tornar o Brasil um país mais justo e desenvolvido. Sei que não será uma missão fácil. Já o novo ministro das cidades, o paraense Jader Filho, de 42 anos, afirmou que é preciso retomar obras, especialmente de saneamento básico, e voltar com o programa Minha Casa Minha Vida. Levar investimentos e recursos, de acordo com as necessidades, realidades e até mesmo biomas de cada região. O que é preciso ser feito no Nordeste, do meu líder Isnaldo, é diferente do que se precisa ser feito na Amazônia, do governador Clécio ou no Rio Grande do Sul. E serei um ministro para o país inteiro. E, para tanto, é preciso muito diálogo sempre. O Ministério das Cidades e o meu gabinete estarão de portas abertas para os movimentos sociais. Isso é um compromisso meu com vocês. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também tem novo ministro. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, vai comandar a comunicação estatal, a comunicação pública e a relação do governo com a mídia privada. No discurso, o novo ministro enfatizou a liberdade de imprensa. O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu em seu discurso de posse a liberdade para que jornalistas exerçam a profissão. Exaltou o papel da imprensa e se comprometeu com o combate às fake news. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercer a sua atividade. Haverá fatos, argumentos. Faremos isso com responsabilidade e respeito a todos e todas envolvidos no processo de informação do país. A comunicação governamental precisa voltar a ser uma via de acesso seguro, confiável e com credibilidade, para que o Brasil percorra uma estrada tranquila rumo ao país que queremos construir. O ministro Paulo Pimenta também se comprometeu com uma comunicação plural e inclusiva e afirmou que a comunicação institucional não será contaminada por posições ideológicas. É preciso traçar uma fronteira que separe as questões ideológicas de temas que devem ser noteadas por decisões técnicas ou científicas, de modo que cada uma dessas vertentes seja eficiente em seus propósitos. Paulo Pimenta afirmou que irá retornar à TV NBR como TV governamental e fortalecerá a TV Brasil como emissora pública de comunicação. E anunciou um amplo debate com a sociedade para apresentar um projeto para a empresa Brasil de comunicação, que gere a TV Brasil, a Agência Brasil e mais 15 rádios públicas, entre elas a Rádio Nacional da Amazônia. E nós queremos oferecer para o país uma proposta para a nossa IBC, que além da TV pública e da NBR, cumpre um papel muito importante, como a Rádio Nacional da Amazônia, que é a única emissora que transmite rodas curtas para sete estados. Vinícius de Carvalho assumiu a Controadoria-Geral da União e defendeu o acesso à informação. O ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, Vinícius Marques de Carvalho, foi empossado como ministro da Controadoria-Geral da União. Vinícius tem 45 anos, é graduado e doutor em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. O novo titular da CGU também é doutor em Direito e professor pela Universidade Francesa de Sorbonne. Dentre os desafios para a nova gestão, Vinícius de Carvalho afirmou que trabalhará para reconstruir a confiança da população na transparência pública. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. De fato, não há democracia e soberania sem um Estado transparente, aberto ao diálogo, ao controle e à participação social. Por isso, o presidente determinou à CGU que adote, no prazo de 30 dias, providências para revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público. Vinícius de Carvalho também anunciou a reestruturação do órgão, além da criação da Secretaria de Acesso à Informação. Anuncio aqui hoje que a CGU fortalecerá seu papel de autoridade de supervisão e monitoramento da implementação da lei de acesso pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e atuará para garantir que, desde a primeira instância, os pedidos de acesso possam ser corretamente examinados e a lei cumprida. E um fato inusitado. A filha do novo ministro pediu a palavra, subiu à tribuna e fez um discurso que emocionou o pai e a plateia. Obrigada por me fazer estudar, por insistir para eu ler e até por não me deixar sair da aula de natação. Você sempre pensa no meu bem. Te desejo uma boa jornada e que você cumpra todos os objetivos que você pretende. E queria dizer que confio o meu futuro no país a você e a esse governo. Sei que vocês nos representarão. Os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Pesca e Aquicultura também assumiram cargos nesta terça-feira. A recriação da pasta foi uma proposta da equipe de transição do novo governo. Extinto em 2016, o MDA volta agora como Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro Paulo Teixeira, que foi apresentado ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, garantiu que a prioridade vai ser aumentar a oferta de alimentos e acabar com a fome no país. Nós reiniciamos esse desafio de erradicar a fome e dar condições mais dignas de vida ao povo que vive no campo. Nesse sentido, queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios deve promover o acesso à terra. Temos milhares de famílias vivendo em acampamento, em beira de estrada, em condições paupérrimas, em um país plenamente capaz de oferecer terra e moradia aos seus filhos e filhas. Paulo Teixeira é deputado federal reeleito por São Paulo para cumprir seu quinto mandato. Advogado, ele participou da coordenação de campanha do presidente Lula. Outro ministro que tomou posse nesta terça-feira foi André de Paula, na pesca e aquicultura. Outra pasta que havia sido extinta desde 2015. E agora volta para incentivar a atividade profissional, apoiar pescadores e também incentivar o consumo de pescado. O novo ministro foi deputado federal e secretário de Estado em mais de uma legislatura em Pernambuco. O novo ministério sinaliza ainda o apoio ao desenvolvimento mais amplo da pesca artesanal, da aquicultura e da pesca industrial, cujo equilíbrio entre produção de alimentos saudáveis, geração de renda e trabalho, participação e justiça socioambiental, devem caminhar em simbiose, juntos. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui com imagens da despedida do Rei Pelé. Legenda Adriana Zanotto